Tantas vezes morri e voltei. E quando pensava ser pedra, percebi que era carne. Ao me ver sozinho, percebi que não estava só. Apenas cego pela poeira da minha ignorância. Quis ir mais longe e tentar ser feliz. Como estar o impossível diante de mim? Sem sucesso, me vi morrer. Apenas pedra, voltei assim.